Em 2013, a campanha contra a raiva em Limeira voltará a ser alinhada com o governo federal. Em 2010, a gente não teve a campanha por causa da reação. Em 2011 e 2012, foi vacina que o município comprou, foi uma vacina de laboratórios particulares, e hoje voltou a ser vacina pública. Graças a Deus, em 2011 e em 2012, nós não tivemos nenhum tipo de reação. 35 mil animais, entre cachorros e gatos, devem ser vacinados na cidade. Não deixe de vacinar com medo da reação, porque nós não temos histórico nenhum de reação. E é importante, como faz três anos que está tendo essa variação para baixo das pessoas não levarem o animal, porque com medo que fosse dar alguma reação, nós temos que nos preocupar. É obrigação do município oferecer à população a oportunidade de vacinação, mas é obrigação dos donos de animais levar o seu animal a ser vacinado. A vacinação contra a raiva irá começar no dia 20 de agosto. Irá percorrer 80 postos pela cidade. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, tem só um sábado, que é o sábado que a gente trabalha a área da Nossa Senhora das Dores, Abílio Pedro, Belinho Medo, que é uma área mais populosa. Os outros dias é de segunda a sexta, das oito até as quatro. Tem algum ponto que vacina o dia inteiro, tem outro ponto que vacina de manhã ou vacina à tarde. Mas os pontos são sempre os mesmos, a gente não muda, a gente já trabalha esses postos há muito tempo. Basta que se leve ou cão ou gato a partir de três meses de idade e de preferência com alguma pessoa que seja compatível a manusear esses animais, a conter esses animais. De acordo com o coordenador técnico do Centro de Controle de Zoonoses, a vacinação é de extrema importância, já que o índice de mortalidade dos contaminados pela raiva é alto. Piracicaba é uma cidade que está tendo muito problema com morcego, positividade de morcego. E antigamente esses morcegos eram somente os hematóficos, ou seja, aqueles que popularmente chupam sangue. Hoje não, porque existem os que se alimentam de insetos, os que se alimentam de frutas e acabam que esses morcegos hematóficos acabam vindo para a cidade ou esses outros, por falta de opção na cidade, vão para a zona rural e por encontro deles em colônias, esses outros tipos de morcegos que tradicionalmente não eram responsáveis pela transmissão da raiva, hoje em dia estão transmitindo raiva também. Depois que o vírus introduziu e chegou no sistema nervoso central, é 100% de óbito. A vacina será oferecida gratuitamente.